FIRA, 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 FIRA FIRA, 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 FIRA Ai, 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 ai Oh, senhor é no meu senhor Aia, mamma mia! Occio! 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 Mamma mia! Aia, che dura! Vai, Marco! Vai! O meu aplauso! O meu aplauso Não, não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim. O que é isso? e aí não é isso é isso o dia a pia não pode dar uma laca que é a hora, a primeira gara é o menino é o menino se metem um da flor é isso, é o que é um da flor é isso, é o que é um da flor é isso, é isso E aí, para o suma. E aí, para tudo, é. E aí, fala de fã, não sabe nada. Olha, 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 olha. E aí, qual era? Por favor, cociuta! E aí, qual é o que você quer fazer? Obrigado. 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 Um abraço. Obrigado. 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 O que você acha? Obrigado. Ele está também abaixo de Riminê. Ele está também abaixo de Riminê. Então é complicado a vida. Ele está bem. Aplausos 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 Obrigado. 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 Tira, tira, masca, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe!